Foi zoadinho mesmo que ele é melhor que o outro, é melhor pra entrar nos modos coisa, né? Mas é isso aí, beleza? Pessoal, Google Game com mais um vídeo pra vocês. De novo aqui com Mafia 2, Definitive Edition. Aí a gente vai jogar os modos extra agora. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, senão eu não vou conseguir, vou falar muito alto. Vamos jogar o modo extra agora. De repente é isso que eu tô falando alto. Eu tô vindo muito alto, vou abaixar um pouco aqui. Vamos lá, vamos jogar os modos extra. Bedrock, Jimmy, alguma coisa, sei lá, véi. Aqui, ó, a gente já pode ensinar, tá vendo aqui, ó, a gente já fez todos os modos ouro. Aí todos fazem o modo ouro, deixa eu botar, mostrar aqui pra vocês, cadê? Ai, caramba. Extra, né? Que estatística, 100%, tá vendo? 100%, pegamos todos. Morremos, ah, não, sei se tem uma tentativa, é, seis tentativas de mortes. Eu sei se tem uma morte, meu pai do céu. A gente matou quantos aqui, ó. Divis, mortos, aí inimigo, 500 e pouco, a gente ficou positivo aí, né? Ficamos 500 positivo, véi. 500 e um positivo. Ai, ai, ai. Vamos ver o que eu mais usei, é pior que foi mesmo. Mas é isso, a gente pegou tudo, né? Tipo, a alvo, não, a colecionável da Playboy, das coisas aqui, as artes também foi toda. O que é isso? É o bumbum. Ai, caiu. É desenho isso aqui, hein? Ah, vamos ao conteúdo extra. Vamos lá, o TB Draw, Betrayal of Jimmy. Não sei o que vai ter aí, mas vamos lá. O resto é um trispa diferente. Eu estava fazendo um pouco legal de dinheiro, e nunca foi um momento maluco. Eu atrapalho as coisas como, Inventório de Direito, Balançando os livros, Negóciações de trabalho, E, uh... Serviços de janitoria. Ei, alguém tem que fazer isso. Nesse particular dia, para todos os outros, foi sexta-feira. É que esse cara, véi, tá porra. É, foi o dia em que eu fui f***. É um caracão, esse cabelo é tal Jimmy, esse é o Jimmy. Vai lá, véi, pô. Olha aí, aquele cara bem fugido. Aquele cara tem que fazer TR. E, uh... Aquele cara tem que fazer, se quer fazer TR. E aí? Vai lá, vai lá! Aqui fica bem. Se você doutor inimigo ganhar pontos por inimigo, se não ganha um ponto, nada para matar civis e policiais Sim, esse cara está morto E não vê isso aqui Olha o meu circuito que terminou a cerveja Caralho Não atira, né? O cara está todo amassado Está todo aberto Agora será que dá para roubar? Estou com dó, vou fazer a melhor coisa, mas não sei se a missão tem dias ou não Então não sei se é bom para matar os caras da loja Estou fechando com a igreja, vou parar e roubar Estou fechando com a igreja Parece que é melhor que esse Estou fechando com a igreja Agora fica tão fácil Estou certamente Esse aqui é outro cabo de quinilinho que ele é bom né, vamos pegar esse aqui primeiro, ele tem 4 portas Eu já contava que o Jimmy é um carecão fudido, cara que foi o Jimmy, tá aqui atrás de mim Falei Dário? Não, não corta não, deixa ali, vou colocar mais embaixo 2007, 2007, acho que já tinha terminado a escola Esse aí foi um dos Tony Hawk's que flopou É, se esse novo remake fizer ficou bom pra caramba Será que vamos fazer, tem que ser do 3 e do 4, tem que ter dos underground Ai, que dó Tá perfeito Ó Tá perfeito Hum Não sei, parece que não dava colocar só na pontinha Não Ah, não sei, é forte Não, hein Tá fácil Eu tô com sua atenção aqui Eu não vou cortar nada Não Não Ah, você tô falando que eu preciso dos dueques Ah, você vai lá pegar, não tá fácil, não rola, hein Você vai colocar atrás, mano Não, não tô pra fácil assim Eu tô falando Eu tô vendo um negócio aqui, ele falando Espera Não dá licença a você Eu acordei ele falando Ah, achei um negócio pra não ver Onde tem uma fita pra colar, só pedi uma fita Olha Verifica o mapa pra ver todas as missões disponíveis Ao concluir essas missões, você avançará na história Tente ter uma maior pontuação do seu em cada missão Você pode matar inimigos, destruir carros ou dirigir em alta velocidade Quanto maior o seu desempenho, maior a pontuação Quanto maior o seu desempenho, maior o seu em cada missão Quanto 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 maior o seu em cada missão É um brusca em cima. Eu vou pegar um dinheiro e retornar o carro, pelo menos um carro, retornar. É um carro normal mesmo. Ah, tem que ver a galagem. Ah tá, então todo lugar aqui é a minha antiga cor da galagem. Olha o praticamente do Joy que não é. Que legal é. Não, só foi para esperar um pouquinho para eu ver a história e depois eu coisava. Mas eu não quero que corta nada não, mano. Não dá nem para conversar com ninguém. Isso é um pouquinho, é um pouquinho. Não dá nem para conversar com ninguém. 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 Eu só quero pegar um carro. 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 Oh, aqui eu gostava de tomar guarda Ah, shit, like a fucking amateur. Como assim tá na placa, velho? Ué, salvou aqui o negócio lá? O que é que é que é que está acontecendo? O que é que é que está acontecendo? Como posso te ajudar? Até mais, amigo! . 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 Oh my God, please, no! Let me go, please! Let me go, please, no! I just called the police, they're gonna be here any minute. Let me go, please, no! Let me go, please! 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 Tchau, tchau. 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 Fla. Yeah, light. Oh, come on, baby. Let's see what you got. Oh, come on, let's see what's this trailer. Oh, come on, let's see what's going on. Oh, come on, let's see what's going on. Oh, come on, let's see what's going on. Morning, mister. Every weapon is legit. I can guarantee it. You take care now, buddy. Okay. 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 Oh, you hit my car! Okay. Yeah. Okay. Okay. Não, puta merda não era pra bater aqui caralho Não, o Darien... O jeito é o Darien Não, o Darien Vamos lá. 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 O que é isso? O Deus, por favor, não! O que é isso? O que é isso? Como eu posso te ajudar? O que é isso? O que é isso? Aqui você vai, escolha um design. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah que legal velho, puta que pariu, já queimei as botões pra dele Ao invés de fazer missão eu to aqui brincando É um cancáudio eu vou gastei né O que é isso? 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 Ah, tá transição de noite em dia em noite. Cada capítulo não vai ficar só num negócio não, velho. Tá transição, velho. O que é isso, velho? Tempo pra pensar. Jimmy, Jimmy. É o Tom, as coisas estão ficando um pouco complicadas com o chinês. Ontem à noite, um filho da mãe chamado Eddie deu uma sua no meu primo e no pessoal dele. Você reconhece, Jimmy. Eu sou um cara de família, vou cortar os... Vou cortar os bagulhos do Eddie Fu e comer para os ratos. Mas primeiro, vou destruir a gang dele e arrasar quando ela tá. Por enquanto, isso é só destruir alguns tipos de lojas chinesas, tá? Tá aqui duas lojas chinesas. É a bundinha, né? Eu vou criar um cara que eles falam. Eu vou passar a terra agora ou menos. Eu vou usar o meu cara, sabe? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, velho. Eu vou pegar as coisas que eu vou pegar aqui, eles falam. Eu vou pegar os dois efeitos e vocês a ser. Eu vou pegar as brancas. Eu vou pegar as brancas. Eu tô fazendo isso. Eu vou pegar as brancas. Eu vou pegar os outros. Eu vou pegar as brancas. Eu vou guardar aqui e arrumar sozinho, não precisa arrumar não. Eu vou guardar aqui e vou guardar aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi lá? Caralho, lá vai esses... Polícia pau no cu encheu saco velho, caralho que merda Ah, oh caralho Oh caralho Cosuppuim, pariu Caralho, partout vindehar o que o Pulidar vai sair Per guild da policia tem que atrasar a estrelha do local E aquilo mesmo Não alguma coisa ali Ele pega o especialista O que é isso? 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 não esqueça de que você pode usar três apartamentos na cidade quando quiser cada um tem uma garagem para seus carros as garagem são compartilhadas entre todos os apartamentos e aí e aí o suspeito é de 6 meu deus ah legal ver e volta aqui me pariu vai tomando o cu velho o você tá velho a ai vai tomando um velho como posso te ajudar? no licença plate, haha, para você, não tem problema muito obrigado e aí e aí e aí aonde veio Ai meu Deus, eu só acabei de trocar a placa do carro, que droga mano Ai meu Deus, eu só acabei de trocar a placa do carro Eu só acabei de trocar o carro Eu só acabei de trocar a placa do carro Eu só acabei de trocar o 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 carro O que é isso? Se você perder dinheiro, venda carros roubados aos vendedores, às vezes compram carros roubados, então um caderno esperto pode ganhar muito dinheiro O que é isso? O que é isso? Não sei se você sabe, cabum, pelo amor de Deus, fica com cuidado senão metade da cidade vai para usar junto com você Roube o cubo e leve-o para a garagem O cara se arruma sozinho quando ele vai para a garagem, então eu não estou falando Vou tentar juntar e fazer um carro mais rápido mesmo Não sei se você perder dinheiro Não sei se você perder dinheiro Vamos ver o que você tem. 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 E aí Agora vai né, não é possível não ir agora Esse carro da polícia é capaz de mais Vamos lá, chico. Vamos ver o que você tem. No pursuit of a speeding vehicle. Compreendo. Sim, ótimo. E aí. Cullendo, essas coisas passaram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que você tem Caramba, essas coisas passam Ah, esse quanto? 5 mil e pouco da porra Ah, é porra Tem uma garagem pra pegar o outro carro Tem uma aqui, né E aí E aí E aí E aí Vou fazer pelo menos essas três primeiras Chega de gasolina aqui o carro tá cavando a gasolina Não dá pra cortar animação não Não é? Oh, caramba, velho! Oh, caramba, velho! Oh, caramba! Oh, caramba, velho! Oh, caramba, velho! You can paint it any color you like. Take your pick. There you go, pick a design. There you go, pick a design. Bring it by any time. Come on, baby. Let's see what you got. 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 Let's see what he got. O que é isso? 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 Coisa... A gente tem que estar慢慢ando perto A gente vai abandonar a barreira Só... ... Em vez de um... De nada Schönhe Você tem no nosso tempo! R$80,00 a outra pagou tão bem, essa aqui pagou tão nada. Força maior. Eu vou fazer isso aqui também, velho. Ixi, mas o carro tá furado, né? O carro tá furado, eu fazia, mano. O carro tá furado, tá foda de dirigir. E o carro tá furado, né? Tem um pouco mais do que custa o anel está bom O que é isso? O que é que é o K O que é que é o K Tchau. Tchau. Esse negócio da escupeta tá bugado. Tipo... É isso que eu tô achando estranho. Porque a escupeta tá bugada, velho. Ah, não. Eu tô apertando o quadrado pra carregar. É o R1, caramba. Caramba. Caramba, R1. Carrega, velho. Mas não é o quadrado, velho. Ah, tá. Então não é defeito da arma não. Eu que tô apertando o botão errado. Só sendo burro, né. É isso aí, pessoal. Eu saí aqui pro menu principal lá, né. Então é isso aí. E aí a gente ficou... Essa foi a primeira parte do Better All Jimmy, né. Agora tem que colocar... The Better All of Jimmy, né. Então a gente vai continuar fazendo esse modo de história do Jimmy aqui, né. Do Better All Jimmy, né. Só colocar até aqui, colocar aqui, né. Então a gente vai ficando por aqui. A gente tá jogando esse modo aqui, o Better All Jimmy, né. Então a gente continua num outro episódio, né. A gente vai fazer os outros dois também, né. Primeiro vamos terminar esse aqui. Depois vamos esse. Depois do George Vence pra terminar. E é isso, então pessoal. A gente volta outro dia aí. Com a continuação. E é isso. Vamos ver se eu termino o mais rápido possível. Pois é. Já fiz dois carros aqui. Acho que tá bom. Não vou fazer mais carro. Vou colocar em... Coisa de dinheiro. Talvez comprar os metradoras tudo lá no Harry, lá. Pra ter todas as armas, né. Pra não... Coisar, né. É isso. É um modo bem arcadeão. Diverte pra coisar assim mesmo. Pra coisar. Mas não vou tentar platinar esse não. Só vou jogar mesmo e é isso. Então. Não sei se vai ter outros carros no outro modo lá. Nos outros... Outros coisas. Mas é isso aí. Então a gente volta outro dia aí. Com a segunda parte do... Ter Betrayal of Jimmy, né. Betrayal. Betrayal. Alguma coisa assim. Of Jimmy. E é isso. Então deixa o like e compartilhar o vídeo. Se não no caso se inscreva, hein. Não se inscreve aí. Se não no canal aí. Se inscreve aí. Deixa o like e compartilhar o vídeo aí. Pra gente chegar a meta de mil inscritos daqui um ano, um ano e meio. Vou pegar a parceria e mantida só aqui no canal, né. Então quem puder ajudar aí, né. Assistindo. Tem quatro mil horas também. A gente tem que ter um ano, né. Durante um ano tem que ter quatro mil horas e mil pessoas. Mas vamos pegar as mil pessoas... Os mil inscritos pra gente ver o outro, beleza. Então quem puder ajudar, eu agradeço. É isso aí. Tamo junto. Valeu aí. Fui. Tchau. Até mais. Até mais. Até daqui a pouco outro vídeo aí. Antes de acertar o site do filter, depois desse. Não sei. É isso. Valeu.